E aí meus amigos quarentilheiros, eu sou o Bruno Senna, essa é a turma do quadriciclo. Seja muito bem-vindo ao melhor e maior canal de quadriciclos do Brasil, com um acervo maravilhoso aí de vídeos pra você, tutoriais, dicas, expedições, trilhas, uma maravilha, meu amigo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui agora e tenha acesso a essa maravilha de acervo, não é isso? Eu vou estar falando de um vídeo hoje aqui, solicitado pelo nosso amigo Jorge Luiz, o seguidor da turma do quadriciclo, que fez um comentário em um dos vídeos aqui do canal, solicitando que falasse sobre a troca do líquido de arrefecimento do quadriciclo, né? Especificamente do Rondinha, eu estou aqui com o Rondinha, um Ronda 2013, Eu vou estar falando agora um pouco sobre líquido de arrefecimento, sistema de arrefecimento na verdade, e como você deve proceder aí pra manter seu quadriciclo uma belezura pronto pro cacete, não é isso? Seguinte, o sistema de arrefecimento do quadriciclo, ele é composto de radiador, de ventoinha, de mangueiras, e do próprio líquido de arrefecimento, né? A bomba d'água e assim por diante. Então, pra se manter um quadriciclo íntegro e bom pra o cacete, né? O sistema de arrefecimento, ele é primordial pra que seu quadriciclo, ele tenha saúde aí e tenha força pra poder meter cacete. O líquido de arrefecimento adequado para o Rondinha, ele é o próprio original Ronda, com 50-50, o que significa isso? 50-50, ele diz que é 50% de água destilada e 50% de aditivos, na verdade, né? Então, esse composto, ele faz com que o quadriciclo, ele trabalhe em altas temperaturas, sem evaporar água. Então, ele passa aí dos 100 graus, por exemplo, a média de temperatura do motor é entre 90 a 95 graus, na verdade. Quando ele passa de 100, o ponto de abolição da água é de 100 graus, né? 100 graus Celsius. Então, se ele tá só com água no radiador, ele vai evaporar e você, logicamente, vai perder aí boa quantidade de água no motor. Isso também porque não é recomendado utilizar apenas água no radiador. Por quê? Porque a água, ela tem cloro e tem flúor, então, esses componentes, eles corroem todo o sistema de arrefecimento do quadriciclo e fazem com que você tenha o maior desgaste. Por esse motivo, é que tem os aditivos aqui, né? No líquido de arrefecimento e também a água, ela é destilada. Utilize sempre o recomendado, que é o líquido de arrefecimento original. É importante que, no meio de uma trilha, por exemplo, se você tiver aí numa trilha e acabou o líquido, você viu que tá esquentando o seu quadriciclo, não tem líquido de arrefecimento, você até pode utilizar água. Pegue uma água limpa, não utilize águas de rios e assim por diante, nunca façam isso, nunca. Utilize água limpa só para sair da trilha e, depois disso, você tem que tirar toda essa água do sistema de arrefecimento e colocar o líquido apropriado original Honda, não é isso? No sistema de arrefecimento Honda, na verdade, aqui no Honda 2013, ele, 2013 para trás, ele fica localizado na parte traseira do quadriciclo direita. A partir de 2014 para frente, na verdade, ele é identificado, esse reservatório, na parte dianteira esquerda aqui do quadriciclo. E você pode substituir essa água, na verdade, completar ou substituir, é muito simples. Mas, para substituir, você só precisa desacoplar a mangueira, na verdade, e a mangueira do radiador aqui na frente do quadriciclo ou até aqui atrás mesmo, no reservatório, você desacopla e a água vai toda cair. É importante que você separe essa água, na verdade, não deixe cair no solo, separe essa água para descartar em um local apropriado, porque essa água contém aditivos e é prejudicial ao meio ambiente, né? Então, você não deve descartar isso aí no solo, correto? Como vocês estão vendo aqui na imagem, tem o reservatório e tem o nível mínimo e máximo. É importante que você mantenha o líquido de arrefecimento sempre entre esse mínimo e máximo para evitar que o seu quadriciclo esquente desnecessariamente, porque a água vai demorar um pouco mais para circular e se estiver acima do nível, ela vai, logicamente, esquentar seu quadriciclo. Na mesma condição, se tiver menos líquido do que recomendado, ele não vai girar com tanta facilidade no motor e, consequentemente, também vai esquentar seu quadriciclo. Outro fator importantíssimo que faz com que seu quadriciclo esquente é a sujeira no radiador. Então, você sempre tem que manter o seu radiador limpíssimo para que você nunca esquente no meio da trilha, né? Então, esses dois motivos fazem com que você esquente seu quadriciclo. O primeiro, sujeira demais no radiador, né? Tem que limpar muita lama obstruindo a entrada de ar, né? E a ventoinha, consequentemente, não consegue fazer o trabalho sozinho. E também o líquido de arrefecimento apropriado. Você tem que utilizar o líquido de arrefecimento que seja próprio para o quadriciclo a fim de evitar desgaste prematuro do motor, que isso, logicamente, com o tempo, você vai sofrer essas consequências de desgaste do motor e também não esquentar o quadriciclo como, de fato, esse líquido ele evita, né? Com aditivos e assim por diante. Então, nunca utilizem água direto no seu radiador, né? No seu líquido de arrefecimento, nunca utilize água. E se utilizar, por necessidade, no meio de uma trilha, utilize água limpa só para sair da trilha. Quando sair da trilha, tira toda a água, na verdade, que você colocou água que tem cloro, que tem flúor e assim por diante, e coloca o líquido que é o correto. Bom, para colocar o líquido de arrefecimento no rondinho aqui no 2013 para trás, eu venho aqui, ó, aperto aqui embaixo, tem uma alavanquinha, puxo esse banco, boto ele para cá, tiro aqui agora, ó, essa parte aqui, eu puxo essa borrachinha, levanto isso aqui e puxo para frente aqui, ó. Vou colocar aqui. Ok. A bateria está aqui, né? E a parte do líquido de arrefecimento, ela está aqui, ó. Essa tampinha aqui é que dá acesso a colocar, na verdade, completar o líquido de arrefecimento. Como vocês estão vendo aqui na imagem, o líquido de arrefecimento, ele está no nível baixo, está na parte mínima. Então, eu vou tirar essa tampa aqui, e eu vou agora completar com o líquido 5050 original Honda, até chegar no nível lá embaixo. Então, completou aqui. O líquido azul. Ok. Agora está no nível. Então, fechou aqui. E, muito importante, feche novamente isso aqui, e tenha certeza que está fechado, para ele não sair o líquido por aqui por cima, no chacoalhado do quadriciclo, no meio da trilha. Então, colocou no nível, vocês estão vendo a foto aqui agora, de como está no nível, né? Vem novamente, coloca aqui, ó, essa parte aqui, ó, para cá, para dentro, encaixa aqui, normal, e bloqueia aqui, ó. Ok. Coloca o banco novamente. Encaixou aqui. Ok. Prontíssimo. Então, é isso, meus amigos. Vocês viram aqui agora, um pouco mais sobre o sistema de arrefecimento aí do seu quadriciclo, os cuidados que você tem que ter, para mantê-lo com uma integridade muito boa, e assim, ter uma vida útil muito maior do seu quadriciclo, né? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui! 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 Obrigado.